Olá a todos, meu nome é Jackson e falo diretamente da África, concretamente em Moçambique. Eu quero mostrar para vocês como são os hotéis da minha comunidade, partindo da classe baixa, média e alta. Este é o hotel da classe baixa e aqui é na recepção. Neste quarto encontramos uma cadeira, tem outra também e tem esse banheiro. Praticamente as pessoas tomam banho assim, não tem chuveiro. Quinhentos, uma noite. Este aqui é de trezentos. Não tem quase nada que os outros quartos têm. Vamos ver se tem banheiro. Ah, esse também, esse, tem esse aqui, a gente... Tem banho aqui, hein? Tem banho ali? É, tem esse aqui, mas mais uma vez também não tem chuveiro, né? É um quarto básico. E tem uma cadeira ali e uma luz aqui. Esse é o conforto que tem aqui. E essa é a água que é servida nesse estabelecimento para quem quiser tomar banho. E este é o hotel da classe média. O quarto de 1500 é esse, é uma cama casal. Tem acê, tem essa luz, tem rede e tem aqui, como você está a ver. Depois tem banheiro também aqui. Essa aqui não tem televisão, não tem AC. Ah, só tem ventoinha, então tá aqui também. Tem quase tudo, menos AC e televisão. O resto tem, tá aqui. Ok, ok, ok. O chão também está em perfeitas condições. Tem luz, tem tudo, menos AC e televisão. Aqui é na recepção. Já viram esse estabelecimento aí? É o alojamento? Salve a senhora, chamo-me Ciete. Porto Nike Serviços. Estamos aqui para apresentar o serviço que a Porto Nike oferece. Estamos localizados na Zambésia, distrito do Ilha. Então, estou aqui para mostrar o canto, cada canto do nosso estabelecimento, alojamento, alimentação e muito mais. Vamos nessa. Estes são os nossos primeiros quartos. Vamos entrar. Temos um quarto tipo suíte. Temos a casa de banho. Para pagar tudo o que você quer. Temos água. 24 horas. Somos 24 horas sem parar. Temos a geleira. Tu podes pôr o que tu bem quiser na geleira. Temos o AC. Uma televisão. Temos aqui um guarda-fato. Esta é a nossa sala de sessões. Só que ainda não está concluída, como estão a ver aqui. Até o próximo mês. Aqui está tudo organizado. Este é um dos nossos corredores do quarto. Estes quatro, temos já três numéricais. Em mensal, nós podemos dar uma negociação. Temos aqui o banheiro. Temos água. 24 sobre 24 horas. Sem problemas. Sem reclamações. Temos uma passagem. Muito bem confortável. Esta é a nossa sala de refeições. Como estão a ver. O secador das mãos. Esta aqui é a nossa cozinha. Neste local, a Porto NAC oferece salão de refeições, de festa, de conferência, música, refeições, de um minibar. Eu sou Jorge Pereira, português, gerente da Porto NAC. Prestamos serviço de alojamento e restauração. Gostaria de convidar toda a gente a visitar o nosso sítio. Ele está aqui em Moçambique, já faz muito tempo. Ele é português. Se vocês estiverem aqui em Moçambique, vocês que não hesitem em virem conhecer o distrito de Kile, porque tem muita coisa bonita, tem um lugar muito bonito. Vocês já viram pelas imagens que eu mostrei. Cara, este lugar é fenomenal. E muitíssimo obrigado, Jorge, por permitir que eu mostrasse ao pessoal deste canal que conhecessem um pouco deste seu local. Obrigado. África sem tabus. Inscrevam-se no canal. Olá, amigos, eu sou o Acácio Magalhães e sou um subscrito do canal África sem tabus. Um canal que me vem mostrando como é a realidade daquele país tão longínquo daqui, mas que é tão próximo por causa do calor humano que emana do ar. Ora, eu peço a vocês que, se ainda não estão inscritos, para subscreverem, clicarem no sininho de notificações e aproveitem para partilhar nas redes sociais, porque aposto que se nós partilharmos, nós vamos dar muito mais a conhecer este canal que está a crescer com esforço do Jackson e com todo o nosso apoio. Eu agradeço a todos, a todos que apoiem o canal África sem tabus e vamos tornar deste canal uma comunidade de fraternidade e de irmãidade para possamos todos unirmos e ser irmãos. África sem tabus, eu recomendo. África sem tabus, escrevam-se no canal.